De Celina na pancada do Martém Mas daqui hoje bate, cancela na chegada De Celina na pancada do Martém Tá pelo freio, de Celina, tá de ar De Celina na pancada do Martém Tá pelo freio, de Celina, tá de ar De Celina na pancada do Martém Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver A cabeceira do Pinão Bateu Acorda, mamãe, vem ver Tchau, tchau.